Gêmeos, tudo bem com você? Como você está, gêmeos? Esta é a sua leitura diária para esta... Ops, tá caindo tudo aqui... Para esta sexta-feira. Vamos ver aí o que a espiritualidade vem trazendo para você. Vamos ver o que você vai estar vibrando, desejando, sonhando, emanando ao universo. Bora lá, gêmeos! Eu vejo alegria, espontaneidade, pureza. Vem aí também bons sentimentos, alegria de viver, criatividade, novos projetos e a simplicidade de enxergar a vida como uma criança. Criança é pureza, não tem maldade no seu coração, então enxerga a vida de uma forma diferente de nós adultos. Às vezes a gente tem muito mais que aprender aí com as crianças, sim, as crianças estão na sua volta. E na parte da tarde e noite eu vejo uma energia um pouco... É pequena, é coisa bem pequena que dá para você resolver. Pequeno obstáculo que surge, que pode vir surgir na parte da tarde ou noite. Problemas, reflexões, aprendizados, dificuldades, porém passageiros, certo? Necessidade aí de reflexão, cautela aí com decisão precipitada também, gêmeos. E com negativismo. Tudo depende das suas próprias escolhas, não é? Encare tudo com aprendizado e a oportunidade melhora. Tudo que a gente colhe, quer dizer, você plantou no passado, certo? Então não adianta ficar reclamando depois, certo? Bora lá. Plantar melhor, quem sabe da próxima vez se você não colhe melhor. Mas não tá ruim a sua energia, veio apenas um pequeno detalhe. Certo, gêmeos? E vamos ver aqui também veio aqui para você. Veio disciplina e responsabilidade. Você tem o poder dentro de si para realizar aí tudo o que desejar. Você tem as ferramentas necessárias aí à sua disposição. Concentre a sua vontade e aprimore suas habilidades. Certo, touro? Gêmeos, desculpa. E também defendendo aí suas ações ou crenças. Permanecendo firme em suas convicções. Está boa? Bora lá, né? Defender aí sim as suas crenças. Se você crer em algo, né? No seu Deus aí, bora lá defendê-lo. Não é? A cautela para você nessa sexta-feira, gêmeos. Cautela aí com manipulação. O poder, né? De cegar você para o que é apropriado. Tenha em mente o estereotipo negativo do mago como um xalatão ou um vigarista. A cautela por esse lado. E a obstinação infantil. E cuidado aí com imaturidade, né? Irresponsabilidade, comportamento infantil, ingenuidade ao lidar aí com o seu próprio dinheiro. E a Katia também vem pedindo para você ter mais fé, fé e otimismo diante aos problemas. E recorda a espiritualidade e peça ajuda e proteção para você e para quem estiver aí com você, certo? Como você veio com boa sorte, se você quiser marcar seus numerozinhos aí, veio o número 13 e o número 2. Você pode estar acrescentando aí, né? Números a mais para estar fazendo uma fezinha, se você deseja, né? Se você quer. E vamos ver o que as fadas vêm trazendo para você. Vem o cura emocional. À medida que o seu coração se cura de antigas dores emocionais, você recebe novas bênçãos e amor. Gratidão, gêmeos! Vamos lá! Tchau.